Olha aí Edson, eu acabei de chegar de São Cristóvão e ver o que é que eu trouxe. Trouxe 10 mudas de pitaia vermelha, trouxe jaca, trouxe banana, trouxe uma palmeira imperial que não está aqui. E estou lhe agradecendo porque foi através de você que fez a ponte. Eu tenho já 20 pés de pitaias, inclusive os que eu mandei as flores para você. Mas foram pitaias que eu comprei não sabendo qual a variedade. Essas eu sei a variedade e as que a varísta foi mandada para mim também, sabendo a variedade. Estou comprando no claro. Vamos produzir saúde. Um abraço, tchau.